Inscreva-se no nosso canal! Quem é essa pessoa tão feliz? Não achei nada das mudanças do Ryze ainda, porque eu não vi. Só que a ult dele tá com um potencial bem elevado de ferrar com as sidelanes, né? Porque ela tem o range da ult level 2 e level 1, que é bem interessante. Pra ficar estragando o bot, pode ser bastante útil. 3.000 de range é muito fácil brincar bot e aparecer atrás dos caras. Deixa eu ver, a do Tep tem acho que 4.500 de range. 5.500. É metade, não é tão roubado não. Mas eu não descartaria Ryze, porque sempre que ele leva rework, ele volta mais forte do nada. Foi um mini rework. Mas acho que o fato dele ter perdido o shield vai deixar muito mais... Como é que eu posso dizer? Muito menos frustrante jogar contra Ryze. Acho que essa que é a questão. Jogar contra Ryze é uma frustração... Era uma frustração muito grande, porque ele trocava com você, ganhava infinito de move speed. Porque Ryze sempre usa ímpeto, quase sempre. E você perdia a troca de volta, porque ele ganhava shield. Então ele usava todas as skills e saia correndo. E se você conseguisse usar alguma coisa, whatever, porque ele ganhou shield. Isso era meio frustrante jogar contra. Porque eu não vejo problema no campeão te dar muito dano se você consegue trocar. Se você dá dano de volta, show, maravilhoso. É o problema que eu acho que a Kali enfrenta muito. Acho que o jeito que o W da Kali funciona é o que torna difícil balancear ela. Por isso que é nerf após nerf após nerf após nerf. Porque a Kali... A maioria das vezes que você trocar com ela, você não vai conseguir fazer nada de volta, sabe? Então é meio frustrante. Acho que é por isso que eles estão nerfando e nerfando e nerfando. Espero que nerfem mais também, boneca chata. Quem é que usa isso? Feitiçaria, calamidade. É um crime ter essas runas definidas, cara. Que que é isso? Tem sete runas ruins. Pressione um ataque com feitiçaria. Quem é que usa isso? Não existe. Isso aqui ninguém usa. Isso aqui na história do jogo. Por que que é predefinida se é ruim? Pelo menos pega a runa predefinida de pro player. Sei lá. Dá um jeito de ver o que as pessoas usam no challenge e ele passa pras predefinidas. Que droga é essa? Ah, usa. The Carry usa até. Quer dizer, não usa mais. Acho que agora é inspiração. Deixa eu reclamar em paz. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Essa aqui não existe. Por favor, não troque minha página. Client, eu te amo. Não. Client, não. Que que é o Heksai? Come. Fico. Olha o Morda Cards, que bonito. Parece que é de outro jogo. Nem parece LOL. Já fiz cosplay? Não fiz cosplay. Aliás, se você contar com aquele diário, eu fiz. Mas... Não. Eu gostaria de fazer um cosplay bom. Eventualmente. Gostaria. Ah! Socorro! Opa. Ah... Karma. Sei lá. Pode Karma, vai. Quero... Eu quero ver como é que ficou a mudança do shield. Zera. Acho que eu vou comprar a bota cedo. Ou não, já que eu vou ganhar. Move speed. E agora? Mas eu quero biscoito, de qualquer forma. Ou será que eu não quero biscoito? E se eu quiser pulverizador de tropas? Sabia que essa Karma antigamente aparecia o peitinho? Na skin? Dava pra ver. Eles mudaram. Olha o Karma. É mais da hora. Eles não têm a skin nova ainda, né? Com essa. Ah! Ah! Eu quero! Ah! Alguém me dá! Dava. Dava pra ver. Eu falei peitinho no sentido... Do mesmo sentido que as pessoas do ensino fundamental falam, tá? No sentido de zoeira. Tipo, ah, peitinho. Esse é meu nível de maturidade. Perdão. Ah! Vem de Ignite contra Zero. Afinal é bom. Podia estar vindo de TP, facilmente. Mas tudo bem. Que bom, né? A ideia de hipersexualização não atingiu a Karma. Nandato. Mas atingiu a Yumi, olha só. Que assanhada. E a Irelha Bundas Gélidas continua sendo a Irelha Bundas Gélidas. Poxa, tá muito engraçado. Hoje eu tô rindo muito sem motivos. Não sei, eu sempre sou engraçado. Mas muito obrigado, Felipe e Honorato. Adorei seu nome. Chique Honorato. Não, eu sou engraçado. Mas a questão é que a gente... As pessoas que entendem o meu humor são as pessoas que não ouvem funk. Então é algo que hoje em dia tá mais raro. Óculos é anti-reflexo? Eu não sei, foi caro. Espero que seja. Não tem ninguém ali. Ninguém passou. Eu acho. O que que funk tem a ver? Que eu me parece aqueles retardados que se acha porque escuta música clássica. Olha o funkeiro atingido. É brincadeira! Brincadeira! Você não entendeu a piada? Não, não entendeu a brincadeira? E eu até concordo. Acho que você tem um ponto válido na sua afirmação. Que geralmente quem ouve música clássica se acha mais culturada. Ah, eu ouço música clássica. Olha como eu sou da hora e você é pior do que eu. Porque você não tem cultura. Isso acontece. Eu vi nos comentários do YouTube. Nossa senhora! De vídeo de música clássica é o que mais tem. Gente chata assim. Mas foi uma brincadeira, palhaço. Funkeiro. Não que seja pejorativo ser funkeiro. Cadê o Zeroth? Que ele vai me dar o que do fog? Que eu já fiz isso muito na minha vida. Ali. Agora eu tenho um shield que me dá um speed infinito. Eu vou só upar o shield. É Nunu, né? Nunu não ganka muito bem. Mas também não ganka muito mal. Eu adoro uns funk também. Mas eu não gosto muito desses atuais aí. Eu gosto do bonde da matemática. Aquele do... 10 barra de chocolate. Pergunto pra você. Esse é da hora. E tem o da toda toda também. É incrível. Tem uma mensagem muito boa. Eu gosto quando tem uma mensagem. Ela é toda, toda. Ela é toda, toda. Toda top. Toda nina leve e solta. E eu tenho que jogar lane phase direito, né? Eu tô prestando atenção no farm dos funk. Não dei um Q nele ainda. Mas não perdi nenhum minion. Tá show. O que que é mais importante? Farmar ou acertar o que? Se for farmar a gente também. Tome. Então Getúlio e o graga sempre fida, cara. O que que tá acontecendo? Nossa senhora. Tem de nada. Que dano foi esse que ele deu? Que dano foi esse que ele deu? Show. Link. Se eles fossem esse no nu. Vocês segurariam o wave pro zero? Putz. Olha a caminha. Deixa eu usar. Só quero que você saia, cara. Meu Deus. A gente só não merecia que isso desse certo. Acabou toda a sorte do resto da live. Próximo jogo vai cair alguém. Já sei. Foi o Getúlio Gragas que pegou a kill. Torcer pra ele não sair gankado agora. Em mim? Não. Tá tapa? Show. Porta. Ô Getúlio Gragas. Não tá dando. Gasta 75 de gold aí numa pink. Ah, tá bom. Não pode ter ninguém em cima. Meu Deus. É muito forte o Smooth Speed. Nhaque. Fazer o Smooth Speed, cara. Meu Deus. Socorro. Tá roubado o Smooth Speed. Vai, Camille. Vindo me matar. Ah, mas que saco esse Nunu, cara. Não sei se precisava flashar. Fiquei com medo do bicho gritando. Eu acho que o Nunu não me sola. Vou tentar levar essa torre. Ah! Tem um Dragão de fogo ali. É bom a gente fazer. A gente não tá com visão no Dragon. Eu tô muito rico. Eu tô muito rico. Não é possível. O que que a minha botte dele tá fazendo, cara? Como é que os malucos morreram sem matar ninguém? É gata ladrona, no entero. O maluco tá gigante, por que ele tá tão grande? O maluco tá gigante, por que ele tá gigante, por que ele tá gigante, por que ele tá gigante? Por que ele, por que ele não consegue não ser gankado? Você é platina? Perguntar pra ele. Pegar uma camisa vai matar todo mundo aqui por que eu maluco no QT, cara. Pegar uma camisa vai matar todo mundo aqui. pessoas. Imaginem se a Irelia estivesse com a gente na primeira vez que eles vieram defender o Dragon. Imagine só. Ela não vai na wave do top. Ai, olha a wave do top. Dane-se! Quem liga pra wave do top? Acho que dá pra fazer. Espero que dê pra fazer. Acho que dá, espero que dê. Só ficar dentro do baron. Por favor, ninguém sai do baron. É a única missão que a gente tem. Maravilhoso. O Túlio Gragas tomando seu pick-off habitual. Já tava mais de 5 minutos sem tomar. Show. É o show da vida. O que que tá rolando ali? Nossa senhora, balanceadíssimo. Show. Perdi algumas stacks, mas tudo bem. Pra recuperar com esse Dragão agora. Recuperar no caso o AP perdido, vou ganhar no Dragon. Se o Zeruf não roubar. Sempre tem chance. Se a Redenção tá pronta, me dá a Redenção logo. Tô morrendo aqui essa gata fedorenta. Só pra precaução, né? Vai que eu xingo essa gata assim. Gata fedorenta. É muito bom xingar essa gata, cara. Nossa senhora, esse Champion. Um gato com um livro que cura. Que roubadíssimo. O cara dá um RQ em alguém que não seja o Nunu. Vai ser bonito. O problema é que a Camille tá voando na minha cara toda a fight. Suportável, esse Champion, gente. Mata! Mata! Gata fedida! Morri. Me salva! Mate, pô! Peguei todo mundo. Eu vou ver que ele não ia me matar. Nossa, morreu. A Camille vai me matar, cara. Eu não quero mais. Mais uma vez, você mudou. A gente vai terminar o jogo? Eu não pude ver o dano. essa peça ainda não vai me matar. Cabei todo mundo essa? Vivo de Jaci. A Camille vai fibero e a branca. Obrigado.